Durante minha vida inteira Desde o dia em que eu nasci A escuridão foi companheira A luz do dia eu nunca vi O amor de minha mãe Amenizava meu desgosto Mas tudo que eu queria Era enxergar seu rosto Pra sobreviver na vida Todo dia eu mendigava Sempre à beira do caminho Alguém ali me deixava Quantas vezes eu pensei Até cheguei a dizer Seria bem diferente Meu Deus se eu pudesse ver De repente um belo dia Lá na beira da estrada Já cansado de viver Esperança desgastada O milagre aconteceu O tal homem galileiro Estava passando por lá Eu gritei e ele parou E em meus olhos sem tanto cor E eu podia enxergar Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu Olhei pro céu e vi sua cor E no sol vi tanta luz Na escuridão profunda Foi tirado o meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado Visão rara Mas tenho mais de compar Com o rosto de Jesus Cristo Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu Olhei pro céu e vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Foi tirado o meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado Visão rara Mas tenho mais de compar Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado Visão rara Mas tenho mais de compar Com o rosto de Jesus Cristo Hum, 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 hum Jovem chico e vi sua cor